Depois de muitas cagadas, eu finalmente posso ter paz, hein? Nossa, ninguém suportava de todas as cagadas que eu fazia na época, mano. Mas tem uma coisinha que eu ainda nunca fiz na minha vida. O BBB. Ei, não filma não, hein? O jogo acabou. Ferrou de vez. Nossa, amigo, me joga na janela, por favor. Beleza, vai. Bora lá, me joga agora, hein? Beleza, eu sou super ídol. Super ídol de Shaolin. Toma em Itaqui. Qual tecora mais? Oito. Acertou, miserável. Ai, caramba. Parabéns, parabéns, parabéns. Bom, gente, eu tô indo. Ô, uma flor, obrigado, hein? Bom, já tô indo. Canto pra música. Ué, querem que eu canto? Lógico. Ai, tá bom. Eu vou cantar uma música chamada Era Uma Vez o Pudim Alassado. O dia... BÁ! Alguém tem uma nova história dos contos de fada. Você vai morrer, cara. E esse é o último dia, tá legal? Gente. Ah, eu tô bem, mano. Agora eu vou voltar pra minha vida e fim. Fim de pavos. Devo estar sonhando. Quantas vezes você já morreu, mano? Ahn... Um... Mais de oito mil? Vai, vai, vai. E aí, moça, tudo bem? Gente, eu tô ficando cego ou não? Full sorte do Paraná e o programa Albert de todo mundo. BAM! Deixa eu manhar. Ai, meu. Olha a explosão. Ganhei. Essa é a sua conta. Hoje não. Hoje. Se eu morrer na última vez, então quer dizer que é o meu último dia? Ou será que é? É, ferrou de vez. O que você iria fazer se você tivesse seu último dia? Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Parece ser do outro filme. Este ano. Vamos dar um fora daqui, tá ligado? BÁ! Eu vou te matar, seu gato. Não quero comer isso. Vai comer coisa nenhum. Só do Natal. Ué, caixinhos orados e o outro deve ter assistido outro filme. Era pra você ter morrido, cara. É. E o pior é que isso é verdade, mano. BAM! BAM! Ô, respeito. Você já conseguiu fazer isso? Ai, meu Deus. Eu vou amar essa cena, mano. Eu consigo fazer melhor do que você, ó. Ai, mano. Não dá pra aguentar com essa cena de fofo. Vou desmaiar. Gato de botas 2. O último pedido. Deixa eu tentar. Isso pode ficar pior ainda, mais ou menos. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Icaro Estúdio. E bom, eu espero que tenham gostado dessa redublagem, tá? Se vocês não gostaram, tudo bem. Não tem problema, tá? E se vocês gostaram, tá? Já deixa o seu like e se inscreve no meu canal. E é só isso. E fui. E aí, gente.